Os novos dados epidemiológicos de 2024, divulgados pela Secretaria do Estado de Saúde da Paraíba, nesta segunda-feira, mostram o cenário mais atualizado das arboviroses aqui no nosso estado. Foram registrados 2.701 casos prováveis de arboviroses aqui na Paraíba. Os números detalhados das arboviroses são os seguintes, olha só. Dengue com 2.419 casos prováveis, chikungunha com 266 casos prováveis e zika com 16 casos prováveis. Já em relação aos óbitos ocorridos em 2024, foram confirmados 3 óbitos por dengue. Nas cidades de Camalaú, Conde e Campina Grande também. Houve também um óbito confirmado por chikungunha em Sapé. A gente alerta que o combate ao mosquito transmissor da doença é de responsabilidade de todos nós. E por isso, eu te pergunto, você sabe identificar os focos do mosquito aí na sua casa, aí na sua residência? O Carlos Daniel, ele acompanhou a equipe de controle de endemias aqui da capital em mais um dia de trabalho, de porta em porta, nas casas, no combate a esse mosquitinho do capeta. Tem reportagem na tela. Olá, é agente de saúde do combate à dengue. A chegada do período chuvoso fez aumentar a preocupação de dona Valkyria. No jardim dela, são muitas plantas com vasos, além da piscina. Por isso, os cuidados também aumentaram. Olhamos, tiramos a água, se tiver acumulada, principalmente agora no período de chuva. Olhamos todo o jardim, se não é muito grande, mas sabemos que estamos contribuindo para que a dengue não chegue dentro da nossa casa. Na tentativa de frear o avanço da doença, agentes de combate a endemias da Prefeitura de João Pessoa saem de casa em casa, orientando os moradores sobre como combater o mosquito. A ação de prevenção atua em bairros com maior incidência da doença. Estamos indo em todos os quarteirões possíveis para poder fechar aquela área, onde os agentes estão se encontrando em um ponto e daquele ponto eles seguem residência a residência para poder fazer um levantamento, tanto de foco como de eliminação. No último lira, nós fizemos esse levantamento total, onde pontuaram apenas 4 estratos com médio risco. Isso quer dizer, foram 13 bairros que se posicionaram em médio risco. Nos demais, permanecem em baixo risco. Porém, nesses 13, a gente está intensificando as ações, na modalidade, inclusive, arrastão. A gente reúne, no mínimo, de 20 a 30 agentes para fechar por completo a área. As lavas recolhidas durante as vistorias são encaminhadas para laboratórios. O intuito é estudar a tipologia do mosquito e se é ou não do Aedes aegypti. A população tem que se conscientizar que a dengue não é uma simples brincadeira. Então, a gente faz aquele trabalho educativo, aquele trabalho preventivo, pedindo que as pessoas olhem suas casas, olhem os terrenos e depois a gente faz a visita. De acordo com especialistas, o mosquito voa a poucas distâncias, ou seja, quando você é picado. Ele nasceu na sua casa ou na do vizinho, ou também no trabalho. A picada pode até passar despercebida. Já os sintomas, não. Por isso, a importância de manter os cuidados e a atenção redobrados. Eles foram se adaptando aos nossos costumes. Antigamente a gente não subia apartamentos, mas hoje a gente está vendo que ele vai com o vento, lá para o terceiro, quarto andar, vai na roupa, vai na bolsa. Então, todo cuidado, todo cuidado ainda é pouco. Porque a gente está falando de um mosquito que tem uma durabilidade dos ovos de um ano. A fêmea, ela dura 30 dias de vida e nesses 30 dias, ela pode contaminar muitas pessoas. É por isso que eu falo que é o mosquitinho do capeta, né? E para auxiliar no combate a esse mosquito, bairros aqui da capital, Campina Grande e Conde, onde foram registradas mortes por arboviroses, receberão ações da Operação Fumacê até a próxima sexta-feira. Os serviços iniciaram ontem no Cristo e Varjão, na capital, no Santa Rosa, 40 e também Jardim 40, em Campina Grande e bairro da Conceição, no Conde. Segundo o gerente operacional de saúde ambiental da Secretaria Estadual de Saúde, Luiz Almeida, o fumacê é uma estratégia utilizada em último caso, porque o inseticida pode matar além da fêmea, do mosquito, da dengue, outros insetos que são importantes para a natureza. Por isso, a explicação de não ter sido feito já e com mais frequência, viu?